Dia 593. Hoje, há boas notícias na região de Donetsk. Aqui, as forças-ursas realizaram mais um ataque à cidade de Novomikailivka. Como você pode ver, o assentamento está localizado em uma saliência rasa, permitindo que os ursos o ataquem por três direções. É importante notar, no entanto, que os ucranianos mantêm esse assentamento desde o início da guerra. E com base em alguns relatos não confirmados, a principal razão pela qual esta pequena vila é uma fortaleza tão poderosa reside no fato de os ucranianos possuírem um extenso sistema de bunkers e túneis subterrâneos para suprimentos. Além disso, os campos ao redor do assentamento estão densamente minados há mais de um ano. No entanto, as forças-ursas ainda acreditam que podem superar essas barreiras, aproveitando os territórios sob seu controle. Duas semanas atrás, as forças-ursas tentaram romper as defesas ucranianas atacando-as pelo norte, utilizando tanques kamikazes, mas rapidamente ficaram presas nos campos minados e foram destruídas. É por isso que hoje as forças-ursas mudaram a estratégia e tentaram atacar a cidade pelo sul. As imagens geolocalizadas sugerem que os ursos decidiram avançar ao longo da ravina entre as cidades de Slavni e Stepni e, em seguida, atacar ao longo da linha de árvores. A unidade de assalto era composta por pelo menos três tanques, três veículos blindados de combate e cinquenta soldados. Curiosamente, as esteiras do primeiro tanque estavam queimando, sugerindo que os ursos incendiaram um campo de propósito. A câmera não capturou o momento exato, então é difícil tirar conclusões definitivas sobre isso. Mas um dos propósitos desse truque poderia ser revelar as minas no local. Os ucranianos, por exemplo, usam essa tática com muita frequência, uma vez que os ursos não as enterram profundamente. Os operadores de drones ucranianos de reconhecimento da 79ª Brigada de Assalto detectaram o grupo de assalto russo quando ele acabou de partir, razão pela qual, quando as equipes de artilharia ucranianas receberam as coordenadas e abriram fogo, as forças russas mal alcançaram a linha de contato. O primeiro tanque russo foi destruído quando os ursos avançaram 200 metros na zona cinzenta. Para contextualizar, para chegar à cidade de Novomikailivka, os ursos precisavam cruzar 3.200 metros. Após imobilizar o veículo da frente, a unidade de assalto ficou presa e o primeiro grupo de soldados russos começou a fugir do fronte. As forças ucranianas esperavam esse resultado, razão pela qual, quando o operador de drone comunicou às equipes de artilharia que o veículo estava imobilizado, eles mudaram para projéteis de fragmentação. E logo, o tanque foi completamente destruído por um impacto direto de um projéteo de artilharia ou um ATGM. No entanto, os veículos de combate blindados atrás do tanque tentaram contorná-lo pelo campo e continuar a missão. Infelizmente, para os russos, eles passaram por uma mina. Logo depois, outro tanque que estava fornecendo apoio de fogo à distância foi atingido. Finalmente, o tanque restante e os dois veículos de combate blindados foram danificados e a tripulação foi vista fugindo do local. Curiosamente, as forças ucranianas não usaram equipamento de desminagem neste ataque. Eles o usaram da última vez para garantir uma passagem segura para um tanque kamikaze, mas não para soldados. E isso não é uma coincidência, porque as equipes de reconhecimento ucranianas astrearam o equipamento de desminagem que os russos usaram e descobriram onde ele estava escondido. Como resultado, vários dias antes deste ataque suicida, a tripulação ucraniana de Heimers realizou um ataque de precisão e destruiu dois sistemas de desminagem. Além disso, os combatentes ucranianos desta região relatam que os russos aqui usam muitos prisioneiros, especialmente do destacamento Storm Z, razão pela qual alguns analistas concluíram que o comando russo não quis ajustar o programa de ataques após a perda de equipamentos de desminagem e ordenou o ataque sem apoio e preparação suficientes. Tal abordagem levou a completa destruição da unidade de assalto russa, incluindo três tanques e três veículos de combate blindados. Amigos, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Apoie nosso trabalho jornalístico independente curtindo nosso vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando nosso vídeo com seus amigos. Se quiser ajudar ainda mais, conheça o nosso clube de membros. Basta clicar no botão seja membro logo abaixo e escolher a sua contribuição.